Muito bem, gente. Nós voltamos aqui a gravar de novo essa série de cinco minutos. Nós estamos aí falando sobre esse assunto aí, relacionamentos saudáveis. Será que isso é uma realidade? Será que isso é uma utopia? Será que é possível, nos dias que nós estamos vivendo, nós podermos ter relacionamentos que constroem, que edificam? Então, vamos olhar tudo isso à luz da palavra para que a gente possa ter a base, né? Essa é a base, a base relacional, é a base desse livro maravilhoso, que é a própria palavra dele falando comigo e contigo a respeito desse assunto. Eu quero ler um texto bem interessante, porque esse texto, ele se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, e eu recentemente estava falando sobre isso num congresso só para pastores, sobre a importância de compreendermos como está o mundo em termos de comportamento, porque o apóstolo Paulo, ele dá uma declaração bem interessante falando a respeito dos últimos dias, né? Ele dá uma declaração para Timóteo, seu filho, na fé, que nos últimos dias seriam tempos bem difíceis. Mas não está dando uma declaração de um tempo difícil por causa da escassez, ou porque a tecnologia vai deixar de existir. Não, não, tudo isso tem aumentado muito, né? O conhecimento humano tem aumentado demais as tecnologias para promover um progresso para a humanidade, mas em termos de relacionamento, em termos de pessoas, né? Relacionamentos interpessoais, isso está ficando pior, gente. É só você ver os noticiários, dá uma olhada no noticiário, onde as pessoas estão brigadas umas com as outras, é partidos lutando contra outros partidos, simplesmente porque creem diferente, mas não tem um benefício comum, ninguém está se inteirando para promover algo em comum de benefício para todos, porque todo mundo está olhando para si mesmo. Então o apóstolo Paulo, gente, ele diz o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 3, eu vou ler do verso número 1 até o verso número 5, para você ver o que está escrito. Veja bem que interessante, ele diz assim, é importante para você saber isso, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, um posicionamento cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zumbando de Deus, desobedientes aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Veja que coisa interessante, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas, desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes, cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão seus amigos, veja só que interessante, serão iraicíveis, inchadas de orgulho, e preferindo se divertir a adorar a Deus. E ora, eles irão à igreja, mas não acreditarão em nada do que ouvem, não se deixe enganar por essas pessoas. Então, Paulo, gente, ele faz uma descrição, eu li até na Bíblia Viva, que é bem interessante essa passagem, ele faz a descrição de pessoas que estão se comportando assim, e eu faço a pergunta, veja bem, com um comportamento como esse, não tem como a gente ficar junto, não tem como criar laços duradouros de relacionamentos, laços saudáveis, de fidelidade, de compromisso um ao outro. Nós já estamos olhando justamente por esse lado até mesmo do casamento, onde cada vez mais aumenta o divórcio, a separação, as divisões entre pessoas, entre opiniões e diferenças, as coisas estão ficando pior, o comportamento das pessoas está muito pior. Então, isso está desagregando tudo, e eu quero te falar uma coisa, nós estamos vivendo esse tempo, que tempo é esse? Um tempo do fim, onde Jesus diz algumas coisas interessantes, em Mateus, por exemplo, capítulo 24, ele estava falando para os discípulos como seriam os sinais dos fins dos tempos, que os discípulos perguntaram, também tem esse detalhe, como é que os homens se comportariam, porque Jesus diz lá que muitos irão se ofender, vão trair uns aos outros, vão se odiar, e o amor de quase todos, falando do amor ágape, o amor da igreja, daquele que está no nosso coração, o amor derramado no nosso coração, ele se esfriaria de quase todos, Jesus está falando que no fim dos tempos, haveria uma grande apostasia do povo cristão em viver esse relacionamento que Deus escreveu na sua palavra de maneira própria. As pessoas, elas iam se contaminar demais com tudo que estaria acontecendo ao redor, e isso é muito prejudicial, não é verdade? Então a gente está vivendo dias hoje que parece que quando alguém já faz assim, uma cara feia, o outro já manda de lá um palavrão e tal, as coisas estão ficando piores. Então, como é que a gente pode vencer em dias como hoje? Porque eu vou terminar dizendo essa frase para você, a gente vive dias onde os relacionamentos são provocadores. É, pastor, e agora? Como é que a gente faz? Eu vou te mostrar várias coisas que são super interessantes, mas é assim que os dias estão, os dias são maus. Nós vivemos esse fim, esse fim de dias, de tempo, onde Jesus disse que seria muito difícil se relacionar. Mas vamos seguir adiante, que tem boas notícias sobre esse assunto, de como nós vencermos tudo isso, ok? Então, dá aí um like nesse programa, por favor, se inscreve no nosso canal, caso você não tenha se inscrito, e deixa um comentário, porque é importante para todos nós. E, por favor, se você é de uma outra cidade, uma outra localidade, diz aí de onde você está nos assistindo, ok, gente? Um grande abraço!